O médico e secretário de saúde Renato Couto foi demitido na noite desta quinta-feira do hospital Elmira Silvério Barbosa. Ao chegar na unidade hospitalar para dar o seu plantão, foi informado pelo diretor clínico interino da entidade Jorge Latorre. É exato, Marcos Tomé. Nós chegamos no nosso horário habitual de plantão noturno e, para nossa surpresa, após 15, 20 minutos, o doutor Jorge Latorre, que é o diretor clínico interino, que ainda não foi feita uma eleição efetiva para diretor técnico do hospital e nem diretor clínico. Até essa nova reunião acontecer, os colegas, em comum acordo, mantiveram o doutor Jorge do cargo de diretor clínico da entidade. Isso para que nós tivesse uma continuidade de serviço. E aí, simplesmente, ele me comunicou que houve uma reunião com a diretoria do hospital hoje à tarde e que foi decidido pelo meu afastamento dos plantões. Eu acho que o afastamento do plantão tem que ser um caso muito severo, alguma coisa que tenha acontecido, um fato muito grave. Aí eu questionei, mas a reunião da diretoria, qual a diretoria? Pelo que me consta, foi ele e o Jacó. Aí eu digo, e qual é o problema então, Jorge? Não, porque você não deu continuidade a tratamento dos pacientes. Então eu gostaria de saber, você tem aí, quais são os pacientes que não tiveram continuidade? Aí ele separou três fichinhas, que ele pesquisou durante a semana inteira, vai ver se achava alguma coisinha que pudesse comprometer o meu serviço. Ele pesquisou três fichinhas e foi me mostrar. Aí eu digo, olha, esses três casos que você está me mostrando, nenhum caso desse aí houve descontinuidade, nenhum caso desse aí foi deixado de atender o paciente. Todos os pacientes foram atendidos normalmente. E aqueles pacientes que ficaram para o outro plantão, como de costume na entidade, o médico plantonista assume, reavalia e decide se interna, se encaminha ou se dá receita para tratamento domiciliar. Sempre foi feito isso, essa é a rotina do hospital. Nunca, jamais fugimos dessa regra. E ele alegou que eu era acostumado a fazer isso, que prejudica o trabalho dele, que eu estava atrapalhando, dando a entender que eu estava atrapalhando o trabalho dele como diretor clínico. Aí eu perguntei para ele, que eu acho que é uma questão até meio pessoal, porque houve uma confusão, um fato que todo mundo ficou sabendo, que houve uma reunião de direção clínica. Nós queríamos apenas mostrar aos colegas quem era a nova diretoria e fazer uma nova eleição. E o doutor Jorge acreditou que nós estávamos fazendo alguma coisa nas costas deles, que a gente estava querendo fazer uma eleição anômala. E isso nunca aconteceu e foi comprovado, foi definido e já foi resolvida essa questão. Nós estávamos num bom entendimento com a direção administrativa, a dona Getúlia, uma pessoa já experiente, uma pessoa que já foi presidenta. Nós tivemos já uma conversa com ela, junto com a prefeita municipal, eu no caso como secretário de saúde, e nós dispomos a ajudar o máximo possível a entidade. Tanto com repasse de verba, como até auxílio de profissionais, quando necessário. Esse entendimento estava vindo muito bem, Marco, não estava havendo problema nenhum. Agora, para a minha surpresa, esse fato de hoje à noite foi muito desagradável. Porque o colega, além de me suspender os plantões, que ele não tem essa autoridade, ele não tem autoridade nenhuma para suspender o plantão sem haver nenhuma comunicação oficial da direção. Além disso, ele partiu já praticamente para agressão verbal, né? Me chamou de covarde e outras coisas para cima. Me chamou de que eu sou um cara que faço coisa nas costas de todo mundo, que eu não presto e palavrões que não venham ao caso aqui, que a gente não pode citar. O ambiente realmente ficou pesado, porque a gente tem que ter um controle muito grande, né, Marco? Aí sobe a adrenalina, né? A pressão sobe e você pensa duas vezes antes de fazer alguma atitude impensada. Falei para ele que ele está equivocado, que ele está desnorteado, desorientado e que ele deveria rever os pontos de vista dele. Nada disso estava acontecendo e que ele estava errado nesse sentido. Ele continuou com o mesmo sistema de extremamente agressivo e eu, para evitar maiores complicações, digo, olha, vamos parar por aqui, porque do jeito que a gente, a conversa está indo aí, a gente acaba até se desentendendo. E não é um objetivo nosso estar brigando. E, infelizmente, Marco, aconteceu isso, é um fato que eu vou ter que levar a direção do hospital, eu vou pedir, eu não mando, mas eu vou solicitar que a direção do hospital compareça, para uma reunião, eu posso comparecer aonde for marcado e eu vou falar como médico plantonista do hospital e como secretário de saúde. Nós dependemos muito um do outro. O entendimento é importante para que a secretaria de saúde continue prestigiando o hospital. Eu quero mostrar a direção do hospital, o que aconteceu e os fatos têm que ser revelados, Marco. Quem tiver certo vai provar que está certo, quem tiver errado, tudo bem. Os erros que sejam, então, comprovados e eu não fujo de nada, não. Tenho certeza absoluta que a minha conduta é a mesma de 39 anos atrás. Eu não mudei, procuro fazer o máximo possível para poder ajudar a população, como sempre tem feito. Então, eu não tenho receio nenhum de que seja feito qualquer tipo de questionamento ao meu respeito à minha conduta. Eu acho que a conduta do colega doutor Jorge Latorre foi antiética, agressiva, desproporcional, desmedida e desaforada. Porque o que ele me falou, Marco, não é qualquer cidadão que ouve quieto. Eu estou só deixando bem claro isso, que eu estou à disposição da direção administrativa do hospital, na pessoa da dona Getúlia, que é a presidenta, para que a gente consiga manter um diálogo e tentar resolver essa questão, que é o ambiente que realmente tem que ser melhorado. Nós não podemos ficar trabalhando num ambiente pesado, ainda mais entre colegas e profissionais da saúde. Renato Couto, há quase 40 anos, fazia atendimento médico no hospital Elmíria Silvério Barbosa e foi diretor clínico da entidade por mais de 11 anos. Ele dá a entender que ele está descontente porque ia ser feita uma reunião da direção clínica, que ele achava que ia ser feita uma eleição, que ele achava que talvez eu fosse seu candidato, que ele achava que eu seria continuidade, que eu continuaria, como ele tem falado, mandando no hospital. Coisas que os colegas que convivem com a gente sabem que não é verdade. Todo colega profissional aqui no hospital tem liberdade de expressão e de atuação. Vocês podem procurar todos os colegas plantonistas aqui no hospital, se algum deles alguma vez foi tolido a liberdade de trabalho, se algum deles teve alguma ofensa, se algum deles teve uma penalização. Nesse período que eu fiquei de diretor clínico, eu sempre convivi bem com todos eles, harmoniosamente. Trouxemos vários colegas de Campo Grande para fazer plantão, principalmente na época do Covid. Pessoas novas, recém-formadas, pessoas mais experientes, todos eles trabalharam sem problema. Esse problema começou com a participação infeliz do doutor Jorge, alegando que talvez estivesse sendo feita alguma manobra a fim de... Talvez eu não sei que prejuízo que ele teria. Eu não entendo isso aí, é uma coisa que eu pergunto para ele o que houve, afinal. E ele não consegue, ele tem mágoas do passado, ele fala de outros colegas que saíram da cidade, querendo responsabilizar outras direções, outros médicos, outros diretores, porque os colegas foram embora. Coisa que, né, Marco, é complicado isso aí. Isso aí a pessoa tem que saber conversar e tem que saber explicar o que houve. É uma coisa pessoal, acredito que. Eu não acredito que uma pessoa dessa consciência faça um ato desse. E também não acredito que uma direção do hospital, de pessoas da comunidade, de pessoas influentes, inteligentes, se deixe levar para um destemperamento do doutor Jorge Latorre. Eu considero o colega destemperado, é um colega que realmente mostra agora ser problemático. E eu vou simplesmente tentar solucionar esse problema junto à direção do hospital, porque eu não quero que se envolvam outros colegas, né. Os demais colegas devem manter suas atividades e eu, todo mundo sabe que eu sou provisório, eu sou ocupando um cargo, mas a minha função é ser médico, a minha profissão é médico e eu sou plantonista e faço plantão. Então, não tem nada diferente do que eu sou e de que sempre fui. E é claro que eu, profissionalmente, eu convivo e vivo da minha profissão e eu também quero que agora me digam o que houve, o que está acontecendo, para mim poder chegar a uma conclusão. Eu quero fatos, me mostrem fatos, comprovantes de alguma coisa que aconteceu. E eu tenho certeza que não aconteceu nada. E aí, aquele que estiver errado, Marco, infelizmente vai ter que ser penalizado. E aí, o que está acontecendo?